Bem, vamos agora fazer o seguinte, para ver se realmente isso aqui deu certo, vamos colocar então aqui, pessoal, vamos botar aqui, então, alguma mensagenzinha, apenas para, poderia ser esse edit senha, é, acho que vamos fazer isso aqui, edit senha, e edit senha. Vamos ver aqui, não, esse aqui não existe, peraí, o que eu fiz aqui, edit usuário e edit senha vão receber então, dentro da minha query, vão receber então, uso senha e uso login, tá certo, porque ele executa a pesquisa lá na parte da conexão com o banco, na hora que é chamado, tá ok, Então, esse identificar vai efetuar essa consulta, então, aqui, vamos colocar, onde é que eu estou aqui, como é que é o nome deste? É, edit usuário, esse aqui é edit senha, então, esse aqui é edit usuário e edit senha. Vamos lá, então, se deu certo, a gente faz com que ele receba isso aqui, se não deu certo, tá, se ele não localizou por qualquer motivo, tá, se ele não localizou, deixa eu ver aqui, Se o retorno for zero, é porque a digital não foi encontrada, então, aqui, ó, se for zero, porque, se o retorno for zero, é porque não existe essa digital, então, aqui, onde está aqui, usuário aqui, ó, Vamos botar, com que isso aqui receba, então, vamos botar aqui, ó, digital, não existe, tá, e aqui a senha, vamos fazer com que ela receba nulo, vazio, tá, muito bem, Vamos rodar isso aqui agora, então, ou vai fazer isto, ou vai fazer isto, tá bom? Então, vamos lá, vamos rodar isso daqui, opa, faltou aqui, ah, faltou ponto e vírgula, muito bem, rodamos isso daqui, beleza, passou, vai passar, executou, beleza, vou colocar, então, aqui, um dedo meu aqui, que existe, Certo, passou, certo, passou aqui, vamos até, vamos desmarcar isso aqui, isso aqui, então, eu não preciso mais, tá, veio reto pra cá, tá, ok, então, vamos rodar isso aqui, rodar isso aqui, ó, olha só, vai entrar aqui dentro que existe, tá, E, edit usuário recebe tal, aqui recebe tal, e, passou, vou dar um alt tab pra vir, olha aqui, ó, pessoal, quem que é esse usuário? Esse usuário é o guto e a senha é tal, certo? Agora, agora, vou botar um que não existe, tá, olha só, vou botar aqui, quer dizer, se eu não me engano, no caso, tem um outro dedo aqui, tá, beleza, vamos rodar, rodamos, ah, ele caiu aqui no error, tá, ele caiu, deixa eu ver onde é que ele caiu, caiu aqui embaixo, né, deixa eu me ver aqui, E, agora, agora, eu tenho que verificar se esse hatch aqui, é, provavelmente, este erro aqui, é aqui que é o correto de colocar, deixa eu fazer um teste aqui, pessoal, begin e end, eu vou botar esses dois carinhas aqui dentro, E, onde é que estou, onde é que estou, tá, vamos botar isso aqui, aqui dentro, dá um contra f2, vamos rodar de novo, isso aqui eu já vou tirar, porque eles já viram que está perfeito isso aqui, né, então, vou botar aqui o que existe, de novo, então, beleza, vamos lá, Ó, entrou aqui dentro, porque existe, tá, e já, vai executar aqui, alt tab, boto, beleza, tá, agora eu vou botar um que não existe, tá, veja o pessoal que ele veio reto pra cá, certo, veio reto pra cá, Eu botei um white log que não era pra ter colocado, mas deixa eu rodar aqui, deixa eu dar um alt tab, ó, digital não existe, perfeito, só deixa eu, deixa eu tirar tudo isso aqui daqui, deixa eu tirar esse cara daqui, Esses dois aqui, né, então, deixa eu ignorar isso aqui daqui, então, esse white log que está errado aqui, ó, impressão digital não encontrada, bom, tudo bem, vamos rodar isso daqui, beleza, vou botar o meu dedo aqui, ó, botei um que existe, veio pra cá, até eu vou tirar isso aqui, tá, Guto, agora eu vou botar um que não existe, não existe, vou botar aquele que existe, eu vou botar um que não existe, vou botar um que existe, perfeito, gente do céu, dá vontade de chorar de felicidade, que isso aqui finalmente funcionou, né, beleza, depois de tantas aulas, está funcionando, tá, Eu boto aqui, eu boto aqui, o que não existe, boto o que existe, e perfeito, esse aqui é o do Guto, né, deixa eu até, vou cadastrar um aqui, peraí, deixa eu vir aqui no, tirar esse acesso daqui, Tá, deixa eu pegar esse Selvino aqui Vamos editar o Selvino Certo, vamos pegar o dedo 3 Tá Eu vou então Botar o meu dedo aqui, que é o meu terceiro Vou salvar Salvou, beleza Eu vou fechar Fechei Tá ok, tá Vamos pegar o Selvino Vejo que o Selvino aqui, vou aproveitar que já estava aberto o Selvino O médio não tinha nada Não tinha nada do médio Deixa eu agora Fechar isso aqui Vou abrir ele aqui de novo Tá, eu vou pegar o Selvino aqui Onde é que está o Selvino aqui, perdão Selvino Uai, ele não marcou ainda Selvino Selvino deveria ter marcado Neridelf 3 Deixa eu executar ele aqui Vamos executar aqui Opa Deixa eu tirar esse cara daqui Vou botar esse cara lá no começo Vou executar E vou botar esse meu terceiro dedo Para ver se vai pegar o Selvino Ah, digital não existe Então vou ter que ver agora Por que ele não está gravando De repente tenha sido Deixa eu fazer um teste aqui Porque antes eu tinha tirado O imp digital daqui Tá Deixa eu executar ele agora Só para a gente ter certeza Senão vou ter que ver o porquê Porque na verdade estava tudo funcionando Vocês sabem disso, né Pego 3 Olha, realmente não marcou aqui Tá É Bom Boto aqui Vamos dar salvar Código 5 Parece que está ok Deve ter salvo Pelo menos deveria ter salvo Ah, sim Perdão, perdão É claro Se eu não gravar Nunca vai funcionar, né A cabeça Hoje é dia 31 Cabeça velha Tá Já em Salvar Ih, tem que salvar aqui, né Seu boca aberto Então agora sim Deve ter salvo lá Vamos ver aqui no data Selvino Ah, agora sim Salvou o digital médio Selvino Então quer dizer que se eu vier aqui agora E rodar essa minha aplicação Deixa eu tirar aqui Esse Botar o acesso aqui Depois a gente vai ter que arrumar isso aqui Se eu vier aqui e botar agora Aquele mesmo Dedo Oh, dedo não existe Guto Digital não existe Bom, eu vou ter que verificar isso aqui Porque ele não está mostrando Mas no princípio Ele está dando certo Só que No próximo vídeo Eu vou dar continuidade E a gente vai ver Então Um abraço Tchau Tchau